João Lucas lança para a Júnior Viçosa, a zaga do Vasco tira e na sobra Wagner Carioca chuta para fora. Em cobrança de falta, Douglas com o pé esquerdo manda a bola no ângulo, 1 a 0 Vasco. Em seguida, Márcio salva o Atlético, Diego Renan arrisca e com a ponta dos dedos o goleiro evita outro gol. Após cobrança de falta atleticana, Arthur adiantado recebe a bola e marca de cabeça, o Bandeira assinala o impedimento. O Vasco pressiona com o Iago, o Atlético perde a chance do empate com o Júnior Viçosa. No segundo tempo, Tales manda a bola no travessão, Iago dribla a marcação rubro-negra, chuta e Márcio tira. Após bela jogada, Marlon manda a bola para o fundo do gol. 2 a 0 Felipe Bastos manda a bola na trave, na sobra, livre de marcação, Marlon amplia. Final Vasco 3, Atlético 0